Em Faxinal dos Guedes, a administração municipal investe em pavimentação asfáltica. Essa é uma das ações do programa Avança Faxinal. Confira mais informações a partir de agora no quadro Aqui Acontece. Para melhorar a trafegabilidade, algumas vias de Faxinal dos Guedes estão sendo pavimentadas. O prefeito do município, Gilberto Lázari, comenta um pouco mais sobre esses investimentos que fazem parte do programa Avança Faxinal. Já lançamos esse pacote no ano passado, esse programa. E desde então a gente já vem se preparando, se programando para fazer as coisas de Faxinal dos Guedes. A gente sabe que o Faxinal dos Guedes é um dos poucos municípios da região que tem praticamente todas as ruas pavimentadas. Estamos levando agora para as vicinais e também para o estado do interior. E principalmente esse pacote contempla toda a pavimentação asfáltica que liga a seda do município ao distrito da Barra Grande. É um projeto na casa de 18 milhões de reais. Acredito que essa semana já vai ser publicado o edital. A gente espera que as empresas participem, para que a gente também consiga baratear um pouco o custo e fazer com que a coisa aconteça. A gente sabe que hoje o asfalto que está ali, ele é de péssima qualidade. Foi feito em cima de uma base, não sólida, mas em cima de uma base de calçamento, que já era bastante problemático. E de lá para cá a tendência foi cada vez ficar pior. Não só eu, mas todos os gestores que passaram por aí desde o ano de 2007 para cá, gastaram muito no tapa-buracos. E tapa-buracos é para a vida inteira. Então não adianta a gente estar todo mês, ou cada três meses, fazendo tapa-buracos, sabendo que deu uma chuva, esse material é perdido. Então a gente optou por fazer novamente todo esse projeto aí, a reteada do asfalto, do calçamento, fazer toda a base, a drenagem dessa tão importante via aí. Até o que temos hoje, localizada no município da Baraguinha, a maior empresa arrecadadora de impostos na região da MAI, com praticamente mil empregos diretos. Temos duas escolas lá, uma do município e uma do estado. Temos funcionários do município que se deslocam diariamente também nessas escolas e também no posto de saúde que existe lá. Além do transporte de alunos, que é muito importante. Então eu acho que essa obra, para mim, é uma realização. Saber que a gente vai conseguir dar traficabilidade e segurança para o nosso povo, que se dirige todo dia ao distrito da Baragrande e do distrito da Baragrande para a faixa Nau dos Guedes. No município tem outras ações também? Com certeza, temos, já está em fase de conclusão quase, que liga a sede do município até uma altura, até uma parte da estrada que liga a comunidade de Santa Laura. Temos também que liga a sede do município ao distrito industrial. A base está praticamente pronta. Estamos fazendo também mais uma rua no distrito da Baragrande e iniciamos também essa semana, viremos iniciar também essa semana mais um projeto para novas ruas do distrito da Baragrande e também na rua que liga a Santa Catarina, que liga uma parte do lado direito do BR-282, então no final da rua Santa Catarina vai ser asfaltada também. A rua, a Avenida do Rio Grande do Sul, da Prefeitura, até a Rodoviária também vai ser pavimentada, toda ela novamente. Já está licitada, inclusive. Só que a empresa que ganhou a licitação dessa rua também, que está concluindo e fazendo a cidade de Santa Laura e da rua Padre Afonso, que liga o distrito industrial. Então temos várias ações aí que diz respeito ao estudo urbano do município e rural também.